Música Saudações espectadores, conforme prometido, hoje eu vou trazer para vocês um tutorial de como resolver o famigerado problema das setas quebradas da Versys 300 desse lado aqui, o coxinho de borracha ainda está lá, vai foco, ajuda nós aí, por favor foco vamos tentar focar lá, aí, então vocês estão vendo que o coxinho de borracha, ele está rachado, ele está quebrado e eu enfiei ela para dentro da carenagem, para eu poder andar assim, até conseguir resolver então até chegar a sua pecinha, que eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode fazer isso nas setas da sua Versys, mas eu não recomendo deixar assim porque ela ainda está solta então ela vai ficar chacoalhando, pode marcar a seta, pode até mesmo estragar a sua seta, marcar as carenagens então é bom a gente resolver o problema como eu fiz aqui e como que eu fiz isso? O que eu usei para resolver? Vocês estão vendo ali que já está com um coxinho, né? e vocês vão ver que ele tem um acabamento um pouquinho diferente, mas é um acabamento muito bom e o que eu fiz para resolver, galera? eu instalei o kit de reparo da setas da Kawasaki, impresso em 3D pelo nosso amigo Adolfo e galera, é muito bem acabado, é uma peça muito boa, uma peça muito resistente então vai resolver de uma maneira definitiva o problema das setas da Versys desse lado aqui eu já instalei, eu vou mostrar para vocês já já como faz para instalar você vê que fica bem firme, acabou aquela moleza das setas e vou instalar na parte de trás também a parte de trás, galera, já tem um tutorial aqui no canal vocês podem ver que ela também está quebrada depois eu vou mostrar para vocês exatamente o que é que acontece eu vou tirar uma dessas aqui e mostrar para vocês que está ressecado aqui eu ainda acabei colocando uma fita só para segurar até chegar o kitzinho de reparo e agora que chegou, eu vou mostrar para vocês como que coloca não tem muito segredo, tá galera? dá para instalar o kit sem precisar desmontar toda a moto eu coloquei aqui do jeito que a moto está não tirei as carenagens, não tirei a frente, não tirei nada então dá para fazer esse serviço sem desmontar nada na moto mas primeiro a gente vai falar um pouco sobre esse kit de reparo então é o seguinte, galera, esse kit de reparo você pode comprar ele de duas maneiras você pode comprar apenas a parte do suporte interno para você resolver, porque geralmente onde estraga nessa peça aqui original da moto ela é em borracha e ela tem uma abinha de borracha, depois eu vou mostrar para vocês que ela estraga e perde pressão e a seta fica caída então o primeiro problema que acontece é esse esse problema você consegue resolver só com esses suportes internos você vai substituir aquela abinha de borracha por uma abinha de plástico como se fosse uma arruela prendendo o coxim original da moto que é em borracha só que com o passar do tempo, esse coxim original da moto que é em borracha ele também resseca, ele também dá problema e a seta volta a ficar molenga a seta volta a ficar caída então eu recomendo, galera, apesar de você ter o recurso de colocar só o componente interno só o reparo interno, que já resolve o problema só que não é uma resolução, eu diria, definitiva você pode comprar só essa parte interna que já vem com os parafusos de fixação também ou você pode comprar o kit todo e você também tem a opção de comprar só para a dianteira ou só para a traseira ou você pode comprar o kit com os quatro coxins e os quatro suportes e já solucionar todas as setas da sua moto de uma vez só eu recomendo, galera, que vocês coloquem o kit completo que vocês façam nas quatro setas da moto porque aí não tem chance de você arrumar e depois acontecer de novo arrumar e depois acontecer de novo como aconteceu comigo, por exemplo, aqui na seta traseira aqui atrás está esse suportezinho aqui eu instalei esse suportezinho só que com o passar do tempo ressecou a borracha e ela voltou a ficar bamba não vai cair essa seta aqui não vai cair como ela caía antigamente mas ela fica mole e aqui até acabou lascando um pedacinho da borracha porque ela ficou bem ressecada e acabou lascando então eu coloquei essa fita aqui só para dar um acabamento até chegar o meu kit de reparo certo? até chegar não, galera vou falar a verdade chegou já faz tempo só que eu não tenho tido tempo de instalar por isso que eu demorei para soltar o vídeo então hoje eu vou estar resolvendo aqui e mostrando para vocês então eu recomendo que vocês comprem os quatro coxins os quatro suportes e já resolva todas as setas ao mesmo tempo é um material impresso em 3D é um plástico bem resistente uma resina bem resistente não vai dar problema não vai quebrar mais realmente agora é uma solução definitiva aí o pessoal vai falar mas o acabamento dessa peça interna o acabamento é pior que o da parte externa essa parte vai ficar escondida, galera essa parte aqui vai ficar por dentro da carinagem da moto é uma peça muito resistente uma peça muito forte muito robusta e a peça que vai ficar entre aspas aparente ela tem um acabamento bem legal mesmo é muito bem acabado muito forte muito resistente então todos os links para a compra, galera eu vou deixar na descrição do vídeo beleza? então se você quer comprar para a sua moto quer resolver manter a originalidade manter a seta da sua moto original e resolver esse problema das setas quebrando com certeza essa aqui é a melhor solução tá? então todos os links na descrição do vídeo e como eu mencionei, galera já tem um tutorial de como você trocar a parte de trás você vai precisar desmontar aqui os parafusos da rabeta vai precisar desmontar uma parte da rabeta ali atrás dá um pouquinho mais de trabalho para trocar essas traseiras mas a dianteira não precisa desmontar nada não vou falar que é fácil você também vai precisar inclusive de um uma chavinha cotoco uma chave de Philips aliás uma chave Philips desse modelo cotoco esses cabos pequenininhos para você conseguir fazer o aparafusamento lá se você não tiver essa chave você vai precisar realmente desmontar boa parte dessas carenagens aqui vai dar um trabalhão danado dá para fazer também sem essa chave mas uma chave dessa aqui custa na faixa de 10 reais galera então vale muito a pena você estar adquirindo uma chavinha cotoco para você não precisar desmontar nada eu vou até ver com a Adolfo se talvez não vale a pena disponibilizar no kit de reparo disponibilizar uma chave dessa aqui também e como é que a gente vai fazer para fazer a substituição então é o seguinte aquele pluguezinho cinza se vocês olharem ele é onde vai preso o conector aqui da seta desculpa o foco a minha câmera não está colaborando hoje então o que você vai fazer para conseguir soltar esse conector na parte de baixo dele vou tentar apontar com o dedo nessa parte aqui opa vamos lá chegando cadê o foco bem na parte inferior onde eu estou com o meu dedo ali ele não vai focar agora aí focou ele tem uma travinha ali quando você aperta dá até para você apertar com a chavinha está vendo agora beleza agora filmou você vai apertar a parte de baixo e vai puxar o pluguezinho para cima aperta a parte de baixo e puxa o pluguezinho para cima ele tem uma travinha aqui está vendo essa travinha é onde prende lá onde vocês viram mexendo então você vai soltar lá daquele conector e aqui em cima tem uma abraçadeirinha cadê o foco novamente ali essa parte preta aqui é uma abraçadeirinha ela você apertando a parte de baixo você consegue erguer a parte de cima e ela que prende ela que segura o fio no lugar soltou esses dois você já vai conseguir puxar a sua seta para fora principalmente se a sua já estiver danificada se ela já estiver quebrada você vai conseguir puxar a sua seta aqui para fora e aí você vai colocar eu vou mostrar na hora que eu estiver fazendo a próxima eu vou mostrar para vocês aí você vai tirar o coxinho de borracha que vem original na moto vai colocar o coxinho de plástico impresso em 3D vai colocar no lugar você vai vir lá por dentro com essa peça já com o parafuso encaixa na posição já com o parafuso com a roela aqui no lugar com a chavezinha cotoco você vai apertar não vou falar para vocês que é fácil porque realmente é um lugar de difícil acesso é bem difícil você conseguir colocar a mão ali só que eu consegui fazer sozinho se você tiver alguém aí para te ajudar para segurar a seta aqui na posição até você achar lá o parafuso com certeza vai ser mais fácil mas eu consegui fazer sozinho como que eu fiz como eu tenho as mãos um pouco maiores para fazer por aqui por cima para mim estava meio difícil mas dá para fazer só que estava machucando um pouco mais então eu coloquei a mão aqui por baixo coloquei o braço aqui por baixo em direção a seta ali em cima certo e eu consegui com a chavezinha cotoco deixa eu pegá-la aqui novamente com a chavezinha cotoco coloquei a mão aqui por baixo e consegui apertar o parafuso da seta e ficou bem firme certo então agora eu vou desmontar ali o outro lado para estar mostrando para vocês então galera eu soltei aqui o outro lado tirei a seta aqui para fora ela arranhou na hora que eu fui passar ela aqui pelo buraco da carenagem geralmente para quem isso aqui é só sujeira não está estragado não para quem não fez aquela proeza para quem não fez a gambiarra de enfiar essa parte de borracha aqui para dentro essa borracha ela vai estar bem mais intacta vai estar apenas com algumas trincas com algumas rachaduras mas ela não vai estar toda machucada ela machucou porque eu tirei aqui do encaixe da carenagem certo só que é esse o problema da seta essa borracha aqui ela fica toda ressecada ela fica esfarelando então quando você troca a primeira vez essa parte interna aqui da borracha é ela que trinca e a seta fica meia bomba fica caída fica meio com preguiça só que com o passar do tempo o resto da borracha resseca e realmente ela cai para fora e ela fica pendurada assim e pode estragar a sua carenagem pode estragar a sua seta então a gente vai fazer o mesmo procedimento a gente vai vir por aqui por dentro vai soltar o conectorzinho cinza ali não é o branco é o conectorzinho cinza aqui no vídeo está parecendo quase preto mas é um conectorzinho cinza vai soltar aqui a abraçadeira que está em cima também não vou conseguir filmar para vocês o processo porque eu estou sozinho aqui mas não tem erro é como eu falei para vocês aperta a parte inferior daquele conector inferior solta essa abraçadeirinha de plástico aqui e você já vai conseguir sacar a seta da moto então galera do outro lado era preto mesmo o conector não era cinza um lado é cinza o outro é preto e aqui está a parte interna opa não cai não a parte interna original da moto então essa parte de borracha aqui ela fazia parte dessa peça aqui e a parte metálica travava ela no lugar então é isso que dá problema rasga essa parte dessa aqui então por isso que a gente tem que fazer essa substituição e agora é o seguinte galera a gente vai precisar tirar esse colchinho de borracha como que a gente faz isso? apenas esse parafuso Philips aqui na parte interna essa chapinha metálica depois você vai precisar cortar ela também você pode cortar com alicate pode cortar com uma serrinha com alicate de corte você consegue cortar é um metal mole você consegue cortar com relativa facilidade é tranquilo cortar ela fora porque vai facilitar bastante na hora de montar certo? então vamos dar sequência aqui eu vou tirar esse colchinho de borracha velho e vou colocar o colchinho de plástico então galera aqui está a pecinha de metal alicatinho de corte eu não vou conseguir cortar aqui porque eu estou filmando com a mão direita e segurando com a mão esquerda mas dá para cortar é fácil com um alicate desse aqui você consegue cortar tranquilamente ou se não pega um alicate universal mesmo vai dobrando para um lado para o outro que ela quebra facinho certo? vamos cortar ela para tirar a borracha velha então está aí galera a gente tirou o colchinho velho de borracha colocou o colchinho novo de plástico impresso em 3D a gente vai colocar depois o parafusinho somente na hora que a gente for colocar o suporte interno a gente vai passar o suporte interno hoje você nem precisa se preocupar em passar deixa eu colocar aqui porque o foco não está ajudando isso aqui a gente pincha fora depois eu junto tá galera então o parafuso ele vai por aqui quer ver? deixa eu tentar mostrar para vocês eu vou inverter pegar outra peça aqui ele vai dessa maneira aqui ó galera já vem no kit esse parafusinho com a arruela aí a gente vai colocar dessa maneira aqui isso aqui galera a gente vai colocar pelo lado de dentro tá? parafuso virado ali para frente a gente vai encaixar aqui pelo lado de dentro deixa eu mostrar aqui para vocês deixa eu só virar o guidão para cá só um segundo filmar e fazer não é fácil galera aí então vai ficar dessa maneira aqui tá? e a gente vai vir com a seta vai passar o fio por ali tem uma abertura para vocês poderem passar o fio vai encaixar o furo do parafuso direto onde está aqui o parafuso do suporte interno e vai parafusar com aquela chavinha cotoco que eu mostrei para vocês novamente não é muito fácil mas dá para fazer sem desmontar nada beleza? então eu vou colocar a seta aqui no lugar vou parafusar e já mostro o resultado para vocês galera aqui do lado esquerdo aquela abraçadeirinha que estava em cima que ela fica ali naquele buraquinho que vocês estão vendo ali na parte de cima eu achei melhor tirar porque ela estava atrapalhando remover o aliás estava atrapalhando apertar o parafuso então ela é simplesmente ela entra na pressão né aí você puxa ela você consegue tirar porque aí vai liberar espaço para a gente conseguir apertar a seta nova beleza? e está aí galera serviço finalizado as duas setas na posição original com acabamento original né as setas originais da moto problema solucionado lá eu coloquei novamente a travinha não sei se vai dar para ver lá coloquei novamente a travinha dos fios né a gente coloca novamente no plug não tem segredo não precisa cortar nada não precisa desmontar nada então a parte dianteira é isso aí galera a parte traseira já tem tutorial aqui no canal vou gravar mais um videozinho mostrando para vocês como fazer opa desculpa o dedo na lente aí como fazer uma emenda certinha para vocês poderem trocar lá a parte traseira talvez eu acabe gravando também a parte traseira a hora que eu for fazer atualizo o vídeo certo? então é isso aí solucionado como eu falei não é fácil mas acredito que seja bem mais fácil do que desmontar a frente da moto toda certo? então é isso qualquer dúvida galera pode me chamar aqui nos comentários pode me chamar no Instagram que eu vou estar orientando vocês também o nosso amigo Adolfo todos os links de compra dos kits estão na descrição do vídeo então se você precisar de qualquer suporte pode ter certeza que a gente vai dar aí todo o suporte que vocês precisarem beleza? se você gostou do vídeo é muito importante que você deixe o seu like se você ainda não é inscrito já se inscreve aqui no canal segue lá nas redes sociais arroba professor moto oficial segue lá os nossos parceiros também a Benevice Seguros e a Varela Motos e até o próximo tutorial falou valeu e aí